Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje de Verdades Secretas. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. No capítulo de hoje de Verdades Secretas... Depois de assistir ao desfile de Angel e ter ficado encantado com a participação da ex-namorada, Guilherme aguarda pela modelo do lado de fora do evento, e ao vê-la se aproximar, o sobrinho de Pia avisa. Eu não quero parecer maluco, nem perseguidor, mas se parecer também, beleza. Eu sou doidão mesmo, eu assino embaixo. Eu te vi no desfile, Angel, você tava mais linda do que nunca. Totalmente sem jeito com os elogios, já que agora é amante de Alexi. Angel deixa claro que tudo que eles tinham pra dizer um ao outro já foi dito, mas sendo muito insistente, Guilherme continua. Mas eu não disse, a nossa história não acabou, Angel. De olho na amante, Alexi se aproxima dos dois, avisando que Carolina está no carro esperando pela modelo. E sem saída, Angel se afasta de Gui, dizendo que precisa ir embora. Depois de encarar Alexi, Gui vira as costas e com uma notícia muito importante, Giovanna se aproxima do primo, avisando que no dia seguinte, eles irão dar o flagro no casal de amantes na companhia de Carolina. É amanhã. Amanhã a gente dá o flagro no meu pai e na Angel. Chegando em casa com a filha e o marido, Carolina elogia a Angel pelo desempenho dela no desfile, e afirma que está muito orgulhosa da garota. Muito animada, a modelo conta pra mãe o quanto se sentiu bem entrando na passarela. E interferindo na conversa, Alexi dá um recado. É, mas não pode se fixar na carreira de modelo, né? Tem que estudar. Repreendendo o marido pelo comentário, Carolina avisa que também concorda que os estudos sejam prioridade. Mas pergunta pra Alexi do porquê ele é sempre contra a vida de modelo. Assustado com o questionamento, Alexi rapidamente inventa uma desculpa e avisa Porque é uma carreira curta, o ambiente não é tão bom, é só isso. Acreditando que Fanny seja sua amiga e a pessoa mais correta do mundo, Carolina avisa que não vê problema, já que até Giovanna está envolvida no meio da moda. Trocando rapidamente de assunto, o empresário pede pra que mãe e filha aguardem na sala por alguns segundos. E ao se dirigir até o quarto, Angel pergunta o porquê o padrasto pediu pra que elas esperassem na sala. Contando que Alexi tem um presente pra modelo, Angel é pega de surpresa com o empresário voltando do quarto E entregando pra ela uma joia super valiosa. Inconformada com o presente, Carolina pergunta Outra joia? Você não pode aceitar, minha filha. Mostrando pra mãe o quanto é bonito o presente que acabou de ganhar, Carolina continua a não aceitar e pressiona a Alexi. Não, não. Você já encheu a minha filha de joia. Quando você falou de um presente, eu achei que fosse uma bobagem. Um presentinho simbólico, não isso. Perguntando se a esposa ficou brava por ele não ter comprado tão bem uma joia pra ela. A ex-secretária deixa claro que não se trata disso. E reforça não achar certo a filha ficar ganhando joia cara toda hora. Joia, Alexi, é um presente que a gente dá pra mulher, pra namorada, entendeu? Você já deu uma joia na viagem, já deu uma joia no aniversário. Ok, eram ocasiões especiais, só que agora não é uma ocasião especial. Alegando que é sim uma ocasião especial, Alexi se irrita e recusa o presente de volta. Quando o Angel tenta devolver a joia pra ele. Eu não vou pegar de volta, eu não vou. Cansada de brigas, Carolina engole a seco e muda na mesma hora de opinião. Desculpa, eu acho que eu tô exagerando. É linda, joia. Você é muito generoso, Alexi. Me desculpa. Já no quarto, enquanto Alexi assiste TV, Carolina volta no assunto e avisa. Me desculpa, Alexi. Mas lá de onde eu venho, o presente de pai e de tio é um game, um livro. Mas joia? Você não acha um pouco demais? Inventando mais uma desculpa, o empresário argumenta não saber comprar roupa, muito menos game. E deixa claro que o que ele sabe comprar é joia. Joia pra mim é um clássico, um presente comum. Tem muita bolsa que custa mais do que uma joia. Mesmo compreendendo a justificativa do marido, Carolina afirma não se sentir bem com Alexi presenteando a filha com joias. E completamente irritado, o empresário grita com a esposa. Tá bom então, Carolina. Da próxima vez eu te chamo, você vai comigo e escolhe o presente. Agora para de ser chata e deixa eu dar a joia. Acatando as palavras do marido, Carolina diz aceitar e ao se aproximar pra agradecer com o beijo pelo carinho que Alexi tem com a filha, a ex-secretária pega de surpresa com o marido dizendo Vai escovar os dentes, Carolina. Você bebeu, tá com mau hálito. Não me beija não, vai escovar os dentes. Sem chão, a mãe de Angel se levanta e vai pro banheiro fazer o que o marido ordenou. Pensando sozinha, Carolina chega à conclusão de que Alexi não sente mais atração por ela e começa a se questionar se em algum momento ele chegou a sentir. Meu Deus, por que ele se casou comigo? Por quê? Enquanto isso, sozinha no quarto, Angel chora por tudo que tem feito a mãe passar. Colocando o Anthony contra a parede, Fanny revela já saber que o namorado não almoçou com o Fábia, pois seguiu o modelo até a porta do restaurante com o whisky e o flagrou com o Maurice Sargent. Tentando mudar de assunto, afirmando que irá dar uma surra no buque, Anthony é repreendido pela dona da agência que avisa. É com ele que eu conto, e eu fingi o dia todo porque eu não quero passar recibo. Eu suportei você com a Giovanna, agora com o Maurice Sargent? Jogando a culpa em Fanny, o modelo deixa claro que foi ela quem o empurrou para o estilista e inventa que só continuou saindo com ele para ajudar a namorada, pois Maurice Sargent ainda estava indeciso em entregar a produção de seu desfile para Fanny Models. Caindo na lábia do modelo mais uma vez, a empresária se convence da história contada por ele e ao ouvir um Eu Te Amo, Fanny se entrega para uma noite quente com o namorado. Recebendo Lurdeca em sua casa, Viz que chora suas mágoas por ter sido rejeitado por Léo. Eu vou guardar o amor que eu sinto pelo Léo dentro de uma caixinha aqui no meu coração. Eu vou guardar como um sentimento lindo que me aconteceu, mas por enquanto dói tanto, tanto. Consolando o colega de trabalho, Lurdeca abraça o buque e sem conseguirem se controlar, os dois começam a se beijar novamente. Logo cedo, enquanto tomam café da manhã, Giovanna pergunta se Igor voltou de vez para ficar em sua casa e jogando uma indireta, o personal avisa que não necessariamente, pois as pessoas costumam trocar de personal de vez em quando. Relação sem compromisso é assim, a troca pode acontecer a qualquer momento. Sem curtir muito o papo, Pia troca de assunto e aproveitando a deixa, Giovanna pergunta se está certo a ida da mãe ao cabeleireiro com Carolina. Ao ser avisada de que o programa está de pé, Giovanna, sem revelar seu plano, avisa para a mãe que irá encontrá-la no local, pois quer fazer uma hidratação no cabelo e aproveitar para ver a mãe de Angel. Já sozinhas na mesa, Pia reclama que depois que engordou, seu anel de brilhante não tenha entrado mais no dedo, e ao tirá-lo, a madame acaba deixando o objeto em cima da mesa. Chegando para tomar café, completamente destruído depois de ter passado a noite em claro, Bruno, ao perceber que a mãe e a irmã levantaram da mesa, olha para o anel e decide roubá-lo para comprar mais droga. Acordando ao lado de Lourdeca, Visque acusa a colega de trabalho de ter ido até seu apartamento, já com um plano armado para eles passarem a noite juntos, e rebatendo, a funcionária de Fanny deixa claro que foi ele quem se aproveitou dela. Já na agência, ao ver Visque chegando, Anthony chama o Booker para uma conversa em particular e enfrenta o funcionário de Fanny. Para de se meter na minha vida, o lacraia de quinta categoria. Você ajudou a Fanny a armar um flagra comigo e com a Giovanna, e ontem você ajudou ela a me ver como o Rissarjan. Eu só te digo uma coisa, não se mete mais na minha vida, ou eu quebro você. Rebatendo, Visque pede para que o modelo não faça a Fanny sofrer e avisa. Você pensa que eu sou burra? Você deve ter planos, você deve estar armando alguma coisa para ela. Se sentindo ameaçado por Anthony, Visque se cala e aproveita para consolar as lamentações da patroa. Triste por tudo que tem acontecido em seu relacionamento, e sem nem imaginar que o filho de Fábio tem planos de sair do país com Giovanna, a dona da agência de modelos desabafa. Eu tenho tanto medo, Visque, mas tanto medo de perder o Anthony. Eu estava toda animada porque ele me apresentou à mãe dele. Ele me fez acreditar que a gente ia se casar. Será que ele gosta de mim? Será que ele me dá alguma importância? Rebatendo, Visque avisa que o modelo só dará importância a ela enquanto a empresária tiver dinheiro em mãos. E, muito iludida, Fanny então avisa que o que importa é que Anthony fique com ela, independente se ele está interessado só em seu dinheiro. Saindo de casa para deixar os filhos no colégio, Pia lembra do anel que deixou na mesa do café da manhã, e, ao voltar para buscar, acaba não encontrando mais um objeto. Ao questionar a empregada de onde está o seu anel, Pia é avisada de que não tinha nenhum anel na mesa, e, desesperada, a ex-esposa de Alex começa a procurar. Fingindo toda uma cena, Bruno olha debaixo da mesa e afirma para a mãe que não tem nada no chão. Irritada, Pia avisa, Eu não tô louca, eu sei que eu deixei esse anel aqui. Não encontrando tão bem em seu quarto, Pia é avisada por Giovanna que alguém pode ter pego o anel. E, sem nem desconfiar do filho, a madame volta para a cozinha, acusando a empregada pelo roubo. Lidiana, devolve o meu anel, Eu sei que foi você quem pegou. Se defendendo, Lidiana avisa que não pegou nada, e lembra a patroa que ela já trabalha na casa há muitos anos. Insistindo, Pia, mesmo sem prova nenhuma, afirma que a empregada também pegou seu celular, e, ao ouvir as acusações, Bruno tenta intervir, avisando para a mãe que eles estão atrasados para a aula. Dispensando Giovanna e Bruno, Pia manda que a empregada devolva seus pertences. Caso contrário, ela sofrerá as consequências. Você me roubou. Você vai para a rua por justa causa. Eu não chamo a polícia porque eu tenho pena de você. Agora você vai para o seu quarto, você faz as suas malas e engole esse anel. E não me pede referências nunca na sua vida. Eu quero que você morra de fome. Acusada injustamente, Lidiana vai embora da casa da família. Completamente bêbada, Fábia mostra as pernas da rua e começa fazendo um striptease para um grupo de homens que passavam pelo local. Chegando no exato momento, Anthony repreende Fábia e atira da rua à força. Inconformada, a mãe do modelo deixa claro que só estava brincando. E completamente envergonhado, Anthony tenta alertar a mãe do ponto que ela chegou por conta da bebida. Cansada de tantas regras, ela avisa, Só não me atrapalhe. Você não percebeu ainda que eu só quero me divertir um pouquinho? Eu preciso, Anthony. Chegando na casa de Sam, completamente ansioso por não ter mais sobrado nenhuma droga da que já havia comprado antes, Bruno entrega para o amigo o anel de brilhantes que roubou de pia. Preocupado de alguém desconfiar do roubo, Sam é avisado de que a culpa já caiu na empregada. E não concordando com o que o garoto fez, o modelo se nega a entregar a droga. Implorando, Bruno pergunta se o garoto agora irá se fazer de santo e avisa, Vai, me arruma, me arruma bastante. Eu quero da branca, a mais pura que você tiver. Convencido, Sam acaba pegando a droga, enquanto o filho de Alex observa o pó com os olhos vidrados. Esse foi o resumo de hoje de Verdades Secretas. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo.